É pessoal, pelo que parece a Caixa Através do Caixa Tem em relação ao consignado atualizou o seu aplicativo Nas lotéricas e agências da Caixa você não consegue nenhuma informação a respeito do consignado Porque por lá está inoperante, ou seja, você não consegue Eles não dizem que a modalidade terminou, foi cessada, mas está inoperante Só falam que não é mais possível realizar a modalidade de crédito consignado No aplicativo do Caixa Tem, é um absurdo a Caixa fazer isso com os beneficiários Porque as pessoas ficam o dia inteiro tentando aqui com a ingenuidade de que uma hora ou outra vai passar, vai conseguir Mas agora o aplicativo atualizou e olha só o que está aparecendo Você entra na modalidade consignado auxílio, vai em simular e contratar e aparece a seguinte opção Opção temporariamente indisponível, obrigado por usar o Caixa Tem Ou seja, deixa uma leve esperança de que essa opção, essa contratação voltará no futuro Uma esperança que pode voltar aí em janeiro, que vai vir um novo governo Mas ao mesmo tempo não diz aí um período nessa suspensão, nessa indisponibilidade Se vai ou não voltar, mas agora toda aquela baboseira quando clicava aqui agora mudou Agora só mostra que está indisponível E aí pessoal, fica aquela mesma constatação Essa modalidade foi encerrada, a Caixa não vai operar mais isso aqui Provavelmente nem no ano que vem não vai operar mais No início do ano teremos aí alguma novidade a respeito disso Mas o novo governo que chega é totalmente contra também essa modalidade Então com certeza isso aqui não vai continuar e não vai pra frente Por enquanto, essa aqui é a atualização do Caixa Tem Que também não permite que o beneficiário contrate essa modalidade de crédito Tá certo pessoal? Então é isso, fortaleça o canal Qualquer novidade eu trago pra vocês Mas quem tinha esperança de solicitar o consignado ainda neste ano Pode tirar o cavalinho da chuva Porque neste ano acabou, encerrou E muito provavelmente no ano que vem também Não teremos essa opção disponível Tá certo? Um forte abraço, clica no gostei Compartilhem pessoal Porque tem pessoas que ficam o dia inteiro tentando aqui E não vai adiantar dessa vez Quando era um problema de congestionamento A pessoa ficar tentando o dia inteiro aqui Uma hora ela conseguiria Porque era um problema de congestionamento Tinha muitas pessoas tentando ao mesmo tempo Mas agora não adianta fazer isso Porque está fora do ar E está indisponível essa opção Então não tente ficar o dia inteiro aqui Compartilhe Pra que as pessoas saibam disso Tá certo? Até o nosso próximo vídeo Valeu Falou